Mário, Fernanda, se perante as leis eternas da natureza, existir impedimento entre eles, quem souber, declare-se agora ou cale-se para sempre. E Deus passará a fazer parte desta vitória e deste amor. Há um mistério que apesar de corriqueiro e divino na incência, dois seres trilhando caminhos diferentes aproximam-se e deixam que a força insondável do amor consagre a sua união.